Perto de onde eu fui morar depois, mas assim, era em plena terça-feira à noite, né, eu olhando na janela do meu quarto, assim, tinha uma pessoa, não dava para se identificar se era homem ou se é mulher, vestido com uma roupa de palha, fazendo umas danças meio tribais, assim, no meio da rua, na encruzilhada da minha pensão. Olá a todos, o meu nome é Daniel Bol, e sejam bem-vindos a mais uma edição do Petcast, Os Nossos Mestres. A gente está começando mais uma vez com o nosso podcast, e conforme indicação do participante anterior, hoje nós temos nosso querido Guilherme Galante, que é o professor e coordenador do curso. Boa noite, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. Valeu, André, por indicar aí. Acompanhei alguns gravados, né, não consegui estar nos anteriores, mas eu fui dar uma espiadinha lá no YouTube para ver qual que é o nível das perguntas. Foi legal, gostei da participação do resto do pessoal, espero fazer uma contribuição legal aqui também no Petcast. A gente também está contando com os nossos hosts aqui, que sempre estão junto com a gente para ajudar. Temos o Leonardo Vanzin. Boa noite. E o nosso queridíssimo Gustavo Nomellini. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria, antes da gente iniciar, lembrar vocês que essa é uma iniciativa do grupo PetComp. Então, se vocês quiserem ficar sabendo de mais eventos e coisas que a gente faz, vocês podem seguir a nossa page no Insta. É o arroba PetComp underline Unioeste. Vou estar mandando aqui no chat também. Ligam a gente lá e vocês vão ficar sabendo sempre que a gente estiver fazendo eventos como este. Beleza? Acho que está tudo certo. Então, o professor também, como acabou de dizer, já deu uma espiada lá nos outros eventos. Então, provavelmente já deve estar a par de como a gente segue as paradas aqui. Então, professor, a gente pode começar falando um pouquinho de como foi a vida do professor antes da graduação. Manda bala. Antes da graduação, maravilha. Isso. Bom, eu sou nascido aqui em Cascavel mesmo. Aí, a respeito de escola, essas coisas. Bom, eu estudei por algum tempo em alguns colégios particulares de Cascavel. Mas depois da sexta série, se não me engano, eu fui estudar em colégio estadual. Eu fui lá para o Wilson Jofre, até onde, depois de algum tempo eu conheci até o André ali. Então, a gente é amigo de muitos e muitos anos. Eu fiz o ensino médio também no Wilson Jofre, terminei lá e depois entrei na nossa querida União Oeste. E durante esse período que eu estudava no ensino médio e tudo mais, minha vida foi uma vida, posso dizer assim, bem tranquila. Não tive muitos percalços aí. Tenho que agradecer meus pais por terem me dado toda a condição para estudar, para poder fazer as coisas que eu queria. Eu sempre falo, eu nunca tive tudo o que eu queria, mas sempre tive tudo o que eu precisava para ter uma vida legal aí. Então, junto ali com o ensino médio, o ensino básico e médio, sempre fiz alguns cursos relacionados à computação. Então, eu sou do tempo ali do MS-DOS, eu comecei lá no, acho que tinha por volta de uns 12 anos mais ou menos, isso 92, é mais ou menos para aí. Comecei meus primeiros cursos de computação, não, minto, de computação não, né? Assim como o Edmar, eu comecei lá na telografia, né? Tinha maquininha, era da telografia e auxiliar de escritório. Então, a gente aprendia na maquininha mecânica lá, depois a gente ia para a maquininha elétrica, e depois fazia um cursinho, uma parte lá para aprender a fazer redação comercial, né? Memorando, ofício, bater cheque, essas coisinhas do... Qualquer office boy, né? Na época lá todo mundo era office boy, é pesado. Então, o que um office boy precisava fazer? Mas por que que nessa época era tão famoso todo mundo fazer cursos de didatilografia? Qual que era a grande necessidade para isso? Cara, é uma boa pergunta, eu não sei, porque chegou uma determinada época lá, e o membro falou, ó, você vai fazer um curso de didatilografia, e vai fazer um curso de auxiliar de escritório. Eu acho assim, era para talvez a gente ter algum conhecimento em alguma coisa, porque nos escritórios, né? Não tinha computador, basicamente, era máquina de escrever. Então, para uma empresa, né? Ou para alguém ter um computador em casa, era uma tecnologia ainda incipiente e cara. Então, não tinha os programas que nós temos hoje, era tudo modo texto, né? Aquele bom e velho monitor verde, de fósforo, de 80 colunas de texto, e era aquilo, né? Então, depois disso, que todo mundo fazia, daí, algum tempo depois, eu fui ter contato com a minha primeira aula de computação, né? Que foi de MS-DOS. Então, foi num IBM XT, eram antes dos... Eram, propriamente, os primeiros X86 que saíram lá, né? Da IBM lá, ainda. Tecladinho, tecladinho, fósforozinho verde, monitorzinho de fósforo verde. E era isso, né, cara? Você fazia toda a interação ali, via MS-DOS. Então, primeiro foi lá, MS-DOS. É, exatamente esse aí, cara. Daí, tinha o discão, você dava boot no SO. O SO, você colocava no disquetão de 5 polegadas ali. Dava o boot, né? E aí, carregava o DOS. Depois, você podia carregar os outros aplicativos, né? Que, na época, deixa eu me lembrar o nome dos troços. Era Lotus, Lotus 1, 2, 3. Que era uma planilha. Ah, então, imagina você programar uma planilha ali. Você montar uma planilha só no modo texto. Você tinha que dar comando para fazer as planilhas. Então, eu lembro que, por exemplo, tinha lá que dar o comando. Você dava lá, worksheet, né? Que era a planilha. Insert, worksheet, delete. Alguma coisa assim. Isso, exatamente. Esse é o manualzinho que tinha lá. Então, era o bisavô aí do Excel, né? Mas era o mesmo... É isso. Olha que coisa linda. Você dava ali, ó. Worksheet era para a planilha inteira. O range era para faixas, né? Para seleções e assim por diante. Era bem legal. Depois, eu fiz curso de editor de texto. Que deram carta certa. Na época, era WordStar e carta certa. Não sei por que. Eu não sei. Acho que o carta certa era brasileiro. Era um editorzinho de texto. Bem básico, assim, também. Nada... Não era muito melhor que uma máquina de escrever, não. E depois, meu primeiro contato com programação foi em TheBase, que era um banco de dados. Que você podia fazer algumas telinhas, alguma coisa. É muito parecido com o que é o Axis hoje, tá? A ideia, né? Não o software em si. Então, você podia criar os bancos de dados e criar telinha para... Para criar a entrada e relatóriozinhos daquele banco. Depois, de linguagem de programação mesmo, a primeira que eu tive contato foi com Clipper. Clipper? Clipper. Essa eu não sei se vocês conhecem Clipper. Mas... Eu ia falar. É uma linguagemzinha de uso geral. Eu não sei o que virou dessa linguagem depois. Por que eu fui aprender Clipper? Porque era uma linguagem... Não sei qual que era a hype dessa linguagem. Mas, enfim, era o curso que tinha na época, assim. Você não tinha muita opção. Era aquilo que tinha naquela escolinha lá, aqui de Cascavel. Na época, era a escola ARPA. ARPA Informática. Não sei se alguém aqui conhece. Conheço. E quantos anos você tinha quando você fez o curso? Cara, acho que uns 11, 12, eu acho. Mas, assim... É. Mas era chato. Quer dizer, chato não. Mas, assim... Eu gostava. Mas era assim... Era uma professora, na época. Ela ia lá, mostrava o código. Mas... E tinha laço. Tinha... Estrutura de seleção e coisas. Mas ela não explicava nada daquilo. Ela só mostrava os comandos que... E daí dava os trabalhinhos pra gente. E a gente, basicamente, copiava e colava o que ela tinha feito lá com alguma modificaçãozinha, sabe? Então, não tinha uma lógica de programação. Era, basicamente, ensinar os comandos lá de leitura, de teclado, pra escrever na tela. Mas, assim, não tinha esse foco de algoritmo, sabe? Era bem foco na linguagem mesmo, né? Depois eu saí. Terminei esse cursinho aí. Depois eu fiz um curso de Windows 95. Não, depois foi Windows 3.1. Eu acho que o André também teve contato no primeiro Windows 3.1, que era bem feinho. Mas... Mas era bem melhor do que mexer no MS-DOS, né? É, qualquer coisa gráfica era maravilhoso, né? Você poder ter ali um... O Paint, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Você poder desenhar o negócio na tela. Então, foi um salto bem grande. E era legal que o Windows, na verdade, você também carregava ele pelo disquete aí, né? Ele botava já aí no MS-DOS. E depois você dava... Startava, né? O Windows. Ele não vinha... Não abria já a janelinha bonitinha igual é hoje. Cara, depois... Daí, nessa época aí... Eu acho que não tinha muito aplicativo. Eu não me lembro muito bem disso. Mas depois eu fui pra Windows 95, 98. Daí, sim. Fiz de novo o curso ali de... Sim, passava horas no Paint, Pedro. Caramba, era porque era muito divertido. Não tinha muito o que fazer, né? Num computador. Tinha ali o joguinho de paciência, eu acho. Eu lembro que tinha o de... De esqui. Que vinha o bichinho da árvore e comia a pessoa. Não sei se você lembra desse bichinho, desse joguinho. Tinha que descer a montanha. É, você descia uma montanha, assim, de neve com um trenozinho. Um trenozinho é um esqui. E daí vinha o bichinho e te comia. Era tipo um pé grande lá. Ele vinha ao encontro do esquiador lá. Mas, enfim. Cara, depois eu tive contato com Word Excel. Daí já um pouco mais recente. Depois eu larguei mão de fazer curso. Daí, quando eu fiz... 14 anos. É, logo que eu entrei no ensino médio. E isso. Exatamente isso aí. É, esse bichinho bonito aí. Então, ele saía do meio do mato aí. Depois, quando eu fiz 14 anos. 14 para 15 ali. Primeira coisa que minha mãe falou. Ó, tu vai fazer carteira de trabalho. Aí, eu com... É, eu estava com 14 ainda. Eu comecei a trabalhar de... Não era estagiário. A gente chamava, naquela época, menor auxiliar. Lá na Caixa Econômica. Eu comecei a trabalhar lá. Então, eu fui lá. Fiz a entrevista lá. Beleza. Comecei a trabalhar. Então, daí eu... Eu estudava de manhã. Lá no Wilson. Daí, de tarde, eu trabalhava no banco. Aí, lá... Daí, trabalhava... Basicamente, era cuidar de arquivos. Cuidava dos relatórios lá. Porque, na época, né? Nem tinha internet. Tinha lá... Eu lembro que no setor que eu trabalhava. Que chamava setor de suporte. Era... Tinha um computador. Para todo mundo usar. E... Não era igual hoje, ali. Que você vai na web. Tira o estratão. De anos atrás, né? Então, por exemplo. Se o cara quisesse saber uma transação que aconteceu lá na... Uma semana antes lá. Alguma coisa assim. Você tinha que ir lá numa listagem. Procurar lá o dia que foi a transação. Procurar o número da conta do cara. E achar lá o... A operação que o cara fez. Para confirmar. Então, era bem divertido. E eu era o responsável por... Por arquivar esses relatórios. E era uma pilha de coisa que vinha lá. E vinha todas aquelas... Fita de caixa. Sabe? Aquela fitazinha que sai do... Da... Da maquininha de autenticação do... Do... Do caixa ali. Então, a gente tinha que arquivar aquilo lá. Tinha que arquivar... E fazer contabilidade de... De cheque compensado. Sabe? E assim... Era uma responsabilidade bem grande Para um piado de 14 anos. Sabe? E eu continuei... Na caixa até... Quando eu entrei na faculdade. Fiquei basicamente... É... Até... Eu entrei em 95? É... Eu fui sair em 98. Deu aí. Então... Foi legal. Porque... Tinha contato com bastante gente. Era legal. Eu tinha meu dinheiro. Era bacana. Porque... Na época... Eu ganhava um salário mínimo. E o salário mínimo era... Hã? Caramba. É. É. Era super bom essa vaga. Era o salário mínimo, cara. Para um piado de 14, 15 anos... Estava... Sim. Muito bom, né? Só que o salário mínimo da época era 100 reais. Mas também o preço das coisas na época? Não. É. Se a gente jogar lá há 20 anos atrás... Hoje... Pode multiplicar isso por... É. Hoje seria equivalente aí... A uns 600, 700 reais. Eu acho. Aproximadamente. Então era bem... Bem... Bem tranquilo. Para... Podia fazer essas coisas. Ah! Uma coisa que eu sempre fazia, né? É... Quando eu recebia o meu salário... Eu ia... Daí eu trabalhava na caixa econômica ali da... Da agência do centro, né? E tinha ali o... O Central Park. E tinha lá a Discolândia. E tinha uma outra loja de disco. Lá no fundo... Eu não lembro... Acho que é Planeta... Putz... Eu não lembro o nome. Se alguém lembrar o nome da loja aí, André... Ô, Edmar... Vocês lembram o nome da lojinha? Que era lá no final da rampa. Eu não lembro mais. Então sempre que eu recebia o salário, eu ia lá comprar um CD. Era o que eu gostava de fazer. Então... Minha diversão era essa, né? Bom, fora... Isso, o que a gente fazia na época? Uma loja de jogos arcade? Não, cara. Ele... Não, era na primeira rampa. Na primeira rampa que você desce da avenida... Hoje eu não sei o que que é lá. Faz tanto tempo que eu não vou lá. É... Planeta... Música... Alguma coisa assim. É... Enfim, a gente ia lá. E assim... É... Como tava na chamada e tal, eu sempre gostei de rock. Hard rock, metal, essas coisas. Então, na verdade, a gente, às vezes, ia lá garimpar, né? Pra ver o que que tinha de novidade. Não tinha muita coisa, não. Mas o que tinha, a gente... É... Deixava reservado lá pra ir buscar quando receber o salário. Bom, fora isso... É... O que que a gente fazia? Eu jogava bola. Eu jogava muito futebol. Final de semana ali, a gente passava... Sábado e domingo, praticamente... Às tardes lá, ou às manhãs, ali no ginásio de esportes, jogando. Jogava com qualquer um que aparecesse lá. Embaixo de sol, de chuva, de frio. A gente tava lá. No Wilson? Não, lá no centro... Ali no ginásio de esportes. Ali nas quadras externas. De vez em quando, a gente alugava até uma... A quadrazinha dentro do ginásio lá. Mas era... Mais difícil. A gente jogava lá fora mesmo. Ah, e o que que a gente fazia? Eu jogava... Daí, quando eu tava em casa, jogava videogame. Né? Na época ali, eu tive... Deixa eu ver que console que eu tive. Tive Master System. Né? Oito bits lá. Eu não cheguei a ter Atari. Mas eu tive um Master System que eu ganhei... Usado. Na época já existia um Super Nintendo. Já tinha Mega. Mas o que eu ganhei foi um Master. Porque era mais barato. Que era o que dava pra comprar. Mas me diverti bastante com Master System. Era um joguinho bacaninho assim. Depois eu comprei... Troquei meu... Meu... É essa mesmo, Matheus. Exatamente essa aí. Era uma lojinha bacana. Depois eu comprei o Mega Drive. Daí, depois... Com um mês de salário... Eu comprei um Playstation. Veja. Com um salário, a gente conseguia comprar um Playstation. Hoje é meio difícil, né? São cinco salários mínimos... Pro caboclo comprar um salário mínimo hoje, né? São cinco salários mínimos pro cara comprar um Playstation. Na época era o Playstation 1. E dava. Daí a gente ia lá no Camelôzinho. Comprava uns CDzinhos alternativos, né? E a gente... Era feliz daquele jeito, cara. Era o que tinha pra fazer. Não era muito disso aí. Balada. Festa. Muitas essas coisas, não. Sempre fui um cara mais... Mais... Caseirão. É. Hoje também dá pra comprar um Playstation 1 com salário. Dá. Daí sobra um pouquinho até. Dependendo do... Do estado do... Do Playstation 1, hein? Então era isso, basicamente. É... Outra coisa que eu sempre... Eu sempre gostei também. Que daí eu... Como eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, né? Podia fazer. É... Treinar arte marcial. Então na época eu comecei a treinar Taekwondo também. Eu treinei por... Por um bom tempo aí. É... Depois eu parei. Porque daí eu fui fazer mestrado. Fui fazer as outras coisas da vida. E a gente acabou... Né? Largando essas coisas aí. Mas treinei bastante tempo. E eu gostava, né? Então... Tinha dinheiro lá pra... Do salário. Comprava CDzinho. Pagava a mensalidade da academia. E... Teve alguma referência ou surgiu como vontade própria? Cara... Tinha um amigo meu do colégio que... Que ele treinava. E um dia ele me convidou pra... Pra ir treinar. Eu fui uma... Fiz uma aula experimental lá. E... E gostei. Gostei da... Da modalidade e tal. Era bem dinâmica, assim. É... Como o André falou aí, né? Fui até pra alguns campeonatos e tal. Gostava de ir. Achava... Achava bem bacana. Mas depois... Né? Infelizmente a gente tem que... Optar por... Por outras coisas, né? Depois entra na faculdade. Até na época da faculdade, na verdade, eu treinava um pouco. Mas já não como... Antes, né? É... E a gente vai tendo que... Optar por... Por alguma coisa ou outra. Né? Não dá pra fazer tudo, infelizmente. Não dá. Mas pelo menos na faculdade... Você não... Na faculdade você continua apanhando, né, professor? Ah, com certeza. É... Faz parte do... Do negócio. Então, cara... Então... Antes da... Antes da faculdade, basicamente, minha vida era isso aí. Eu trabalhava. Daí... Ia pro colégio. Trabalhava. A noite, daí, ficava em casa. Eu fazia os trabalhos. Eu jogava um playzinho. É... Daí, no último ano... No último ano... Eu... Fui fazer cursinho ainda à noite. Daí, então... Era uma... Tripla jornada ali, né? Era... É... Colégio, trabalho e depois cursinho. Eu fiz fazer ali no... Putz, como é? Era Dom Bosco, na época. E... É... Era ali no começo da... Da Carlos Gomes, ali na frente daquele posto. Posto Jardim, eu acho que ali, no começo. E assim, era bem sem prão lá. E eles fizeram... Uma promoção pra gente lá. A gente pagava a metade da mensalidade. Que na época eram 48 reais. Era quase metade do meu salário. Mas, né? Tinha que fazer pra tentar passar na... Na faculdade e tentar... Logo de cara entrar. Então, daí... Deu certo, né? Ah... Primeiro vestibular que eu fiz aqui na União Oeste. Era aquele... Vestibular... Pra três opções. Eu acabei optando por fazer duas. Eu fiz... A prova pra civil. E pra informática, na época, né? Eu passei nas duas. É... Na civil, acho que eu passei em... Em trigésimo nono. E na... Em informática, eu passei em vigésimo nono. Se não me engano. É. Alguma coisa assim. O professor tinha comentado sobre consoles. Mas computador. Quando você teve o seu primeiro computador? Cara, depois que eu entrei na faculdade. Foi depois que entrou? Foi. Na verdade, minha irmã tinha um. Ela comprou. Na época, acho que era um Pentium 100. Minha irmã, ela trabalhava com coisas gráficas. Assim, essas coisas, sabe? De fazer... É... Negócio pra publicidade. Tipo, folder. É... Logo marcas. Essas coisas aí. E ela comprou um Pentium 100 na época. Mas... Mas ela... Usava boa parte do tempo, sabe? Não tinha internet. Não tinha nada. É... Então, não tinha muito... Muita usabilidade aqui naquela época pra mim. Então, de vez em quando lá, eu conseguia... Com os colegas, alguma coisa... Era... Era parecido com esse aí. Era parecido com esse aí. Conseguia lá um software, alguma coisinha, um joguinho, alguma coisa. Mas era tudo via disquetão, né? E instalava lá e jogava uma coisinha ou outra. Mas, assim, não tinha muito... Eu usava, mas, assim... Não... Não me... Não tinha muita... Desão de usar aquele troço, não. Depois, que eu entrei na faculdade... E sim. Daí comecei a programar, fazer as coisas. Daí a gente... Eu comprei, na época... Foi um AMD... Ó, Edmar. Um AMD, cara. Foi o meu primeiro. Um A... Não era Ato, não. Era um... Putz. Era um K62400. 400 MHz. Uns... 32 MB de memória. E... Infinitos... 6 GB de HD. E, na época, era muita coisa. Mas, professor, você falou que passou... Você passou nas duas, né? Em civil e informática. Mas, tipo... Você já tinha feito bastante cursinho lá, bastante coisa antes que envolvia informática. Mas o que fez você escolher, de fato, informática? Cara, boa pergunta. Na época, eu fiquei bastante em dúvida, sabe? Só que, perguntei para meus pais. E agora? O que eu vou fazer? Vou fazer engenharia? Vou fazer informática? E, assim... Acho que meus pais, para não me forçar, talvez, a escolher alguma coisa... Sei lá. E eles me falaram... Ah, vá, faça o que você quer fazer. Então, eles não me falaram nada, sabe? Não me deram nenhum conselho. Tipo, faça isso, faça aquilo. Isso, na época, cara. Putz, eu fiquei bem... Sabe aquela escolher, né? Você sabe? Putz, é a escolha da profissão para o resto da vida. Mas, daí, eu acho que foi por gostar dessa questão de já ter feito os cursos lá, de gostar de jogar, de gostar dessas coisas assim. Acho que eu acabei optando, na época, por informática. Mas você já estava decidido que, tipo, você queria... Antes não era o Neoeste o nome, né? Era um outro nome, né? Não, já era o Neoeste. Já era? Já era o Neoeste. Mas, tipo, você já sabia? Ah, eu quero fazer ali. Você não tentou em outros lugares também? Não, eu nem tentei em outros lugares. Na verdade, eu tentei, aqui em Cascavel, eu tentei, na época, na Univel, que era processamento de dados, na época, o curso lá. Só que eu passei no vestibular lá no Univel, eu tinha feito até a matrícula e tudo, e depois, uns dias, saiu o resultado do vestibular da Uniãoeste. Até perdi lá o dinheiro que eu tinha feito da inscrição, mas, né, não ia abrir mão lá de fazer na universidade. Então, meus pais falaram, ó, tu quer fazer aqui em Cascavel? Você está aí em casa, pode fazer um curso integral, não tem problema, a gente banca. Se você for fazer fora, aí tu vai ter que trabalhar, vai ter que se virar. Né? Então, eu falo, ó, a gente não tem condição de te manter fora. Então, já que já estou aqui, né, vamos fazer aqui. E tinha as opções que eu queria, que era na época, ali, civil e informática. Cara, mas assim, eu não lembro exatamente por que que eu escolhi informática, sabe? Algumas vezes vai ter o arrependimento. Eu tenho alguns primos, na verdade, três primos que são engenheiros civis, hein? Cara, eu posso ter, ó, dois deles. Então, mais ou menos, eu tenho um que está muito bem profissionalmente, assim. Então, não dá para saber. Talvez se eu tivesse feito civil, teria ido para a área acadêmica também? Não sei. Esse que é o problema, né? A gente não tem a bola de cristal para a gente consultar, né? A gente deveria ter, assim, ó, pelo menos uma vez na vida, ter o direito de consultar lá um oráculo para o cara falar, não, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas como não tem, né, a gente escolhe. Teria bom, mas tem que dar a cara, né? É, é aquele ditado. A cada escolha, né, uma renúncia. Pelo menos uma renúncia, na verdade, né? Então, quando você faz uma escolha, você está deixando algumas outras para trás. Não tem como a gente fazer tudo. Então, hoje, não me arrependo. Fiz aí a faculdade nos cinco anos. Na época, o curso era nos cinco anos, né? Então, consegui fazer nos cinco anos. E a dificuldade de fazer nos cinco anos é a mesma de hoje, de fazer em quatro, né? Porque, na época, acho que até o resto do pessoal aqui já comentou, né? Tinha um monte de matéria a mais. Bastante coisa aqui que foi enxugada quando o curso virou Ciência da Computação. Então, eram cinco anos bem cheios mesmo. Então, tinha um monte de coisa. A gente tinha aula de Direito, tinha aula de Psicologia. Tinha métodos formais. Putz, métodos formais. Eu dei aula desse troço, inclusive. Tinha um monte de tópico lá no quinto ano. Tinha Banco 2. Tinha um monte de coisa que hoje a gente tirou, né? Porque era realmente muita coisa. E acabava, em algumas disciplinas, essa aí, aprofundando demais, acho que um tópico que poucas pessoas talvez fossem utilizar depois. Então, optou, né? Por tirar essas disciplinas, mas... Eu acho que não fizeram falta. Eu acredito que não. Mas, assim... Por que Direito, assim? O que vocês viram exatamente lá? Cara, a disciplina era Direito e Legislação, o nome. E pra ajudar um pouco, a gente tinha um professor, eu não vou falar o nome aqui, mas o cara não ia dar aula pra gente. Então, a gente tinha aula, era na sexta-feira à tarde, e aí o cara nunca ia dar aula pra gente. Então, tanto que a gente já levava, já ia com calção e o material esportivo, porque a gente sabia que ele não ia, dava duas horas à tarde e a gente ia jogar bola. Não tinha aula depois, a gente já organizava pra ter o futsalzinho depois da aula de Direito, que nunca teve. Acho que o cara apareceu umas duas ou três vezes pra dar aula pra gente. Resultado? Não validaram a disciplina, porque o cara não ia dar aula. A gente teve que fazer duas vezes essa coisa ainda. Nossa. E assim, é. Depois, teve um outro professor no outro ano, o seguinte, né? Daí o cara ia dar aula e a gente conseguiu terminar a disciplina com sucesso. Mais ou menos com sucesso. Enfim, deixa esse capítulo pro... Daí, assim, a ideia, cara, da disciplina, era, eu acho que, dar uma noção de direito, né? E, na minha opinião, devia ser alguma coisa focada no direito pra parte de informática, né? Mas, como esse pessoal aí era de outras áreas do direito, então, a gente acabava vendo umas coisas nada a ver. Direito civil, vinha coisa de casamento, de divórcio, de... Nossa. Algumas coisas que, cara, nada a ver, nada a ver. E psicologia... Psicologia, o que a gente via? A única coisa que me lembro da aula de psicologia é que a gente assistiu aquele filme Laranja Mecânica, e daí, baseado no filme, a gente estudou behaviorismo lá. Era isso que eu me lembro da disciplina. Porque, assim, é legal? É. Mas, assim, se o professor que fosse dar aula disso desse o viés voltado pra computação, né? Mas, na época, a gente não aproveitou muito, não. Eu, pelo menos, não. E era legal que o professor, uma vez, levou a gente pra ter aula lá no bar na esquina. Isso foi legal. Na época, chamava Academos, né? Na época, chamava Academos, eu acho. Aquele bar na esquina lá. É, outra coisa legal, não sei se alguém já comentou aqui, que, na época, eu tava... É, o bar se chamava Academos. Ou Acadêmico, alguma coisa assim. É. Era Acadêmico ou Academos? Boa pergunta. Acho que era Academos. E outra coisa que era legal na época que eu entrei na faculdade é que tinha cerveja na cantina. Você podia ir lá no intervalão e tomar uma cerveja no intervalo da aula. Nossa. Eu não esperava por isso. Sim, ainda tinha cantina. Ali é onde é o RU hoje, né? Tinha lá, então, tinha cervejinha. Nossa. Tinha ir lá, comprar uma braminha e tomar lá no intervalo das aulas. Super legal, né? Não, mas depois de um tempo, daí, a gente deu muito problema, mas eles acabaram proibindo. As festas, na verdade, as festas da faculdade eram lá naquela rampa lá, que a gente chama de caracol, né? E aí, as festas lá, cara, era cerveja. Teve festa do vinho dentro da faculdade, ali naquela parte de baixo, ali na frente do RU. Era, a pessoa levava vinho de caixa d'água lá. Ih, era divertido, cara, na época. É, exatamente. E era com bebida alcoólica e coisas dentro do campus. É, e lá, e tipo, era uma festa pegada, cara. E falando sobre a graduação, quais foram as matérias que você mais gostou de fazer, ou que você acha que mais agregaram na sua carreira como um todo? Cara, olha, bom, vamos pegar uma por ano aí. Eu acho que no primeiro ano foi algoritmos, né? Que eu acho que é o começo de tudo pra entender. O primeiro contato com programação, acho que foi bem legal. Não foi tão legal, digamos, o percurso, tá? Passei raspando em algoritmos no primeiro ano. Então, não é desmérito aí de ninguém passar apertado em algoritmos, né? Porque é uma coisa que, embora eu tivesse feito os cursos lá, né? Lá, muitos anos atrás, né? Como eu falei pra vocês, não tinha ênfase em lógica de programação, né? Era foco na linguagem, e era muito diferente que a gente teve no primeiro ano. Então, acho que foi legal, é fundamental. E o que o professor via em algoritmos nessa época? Basicamente a mesma coisa que vocês. Só que a gente, em vez de ser, era Pascal. Mas era a mesma coisa. Entrada, aquela primeira parte de introdução, entrada e saída de dados, parte de seleção, repetição. Daí a gente via um pouco de arquivo. Daí tinha aquela estrutura de dados lá, que na época não eram structs, eram registros, né? Register, que chamava, em Pascal. Daí, deixa eu ver. Acho que ia até a parte de arquivo. Eu não me lembro se tinha essa parte de lista ali, que via no final. Basicamente, acho que era isso. É. Mas o algoritmo em si, a mesma base, é só a linguagem diferente ali. Aqui a gente via um Pascalzão. Ah, daí depois, como eu aprendi a Pascal, depois eu fui fazer, no primeiro ou segundo ano, fui fazer um curso de Delphi. Que era como se fosse o visual Pascal ali. Que é o que estava na moda na época ali, né? De programação. Era tudo Delphi, né? Não tinha, basicamente, programação web. Era programação desktop. E, basicamente, era programação em Delphi, né? Que era um visual Pascal. E tinha o... O C também, que agora eu esqueci o nome. Ah, que era um C visual, assim, também. Então, era bem legal. Tá, mas fechando o parênteses agora, né? Das outras disciplinas. Cara, do segundo ano, eu não me lembro muito bem. Mas eu acho que fundamental ali, estrutura de dados, né? Foi bacana. Então, aí, basicamente, o mesmo conteúdo que vocês veem hoje. No terceiro ano, eu gostava de CG. Mas, assim, depois eu... No terceiro ano, depois, na verdade, né? Eu gostava muito de SEO. Gostava bastante de SEO. Ah, no terceiro ano, o que eu mais gostei foi... Na época, era PSC. A gente via C, programação em C. Um pouco de orientação objeto, né? C++. E via Assembly. Aquela disciplina eu gostei bastante. Daí, depois, SEO. E depois, tinha... No último ano, tinha... Que era tópicos em sistemas computacionais. Então, vocês podem ver que eu sempre gostei dessa área de sistemas aí. Então, a disciplina que me marcou muito, assim, que eu gostava muito de fazer, SEO, lá com o Márcio. Tanto que o Márcio ainda foi um dos caras, assim, que... Acho que um dos melhores professores que eu tive na graduação ali. Que eu gostava bastante da disciplina e tal. E sempre dava uma mão em projeto de SEO também. Então, ali no terceiro ano, eu peguei uma bolsa de projeto de iniciação científica. Que era uma bolsa que ela veio lá da URBIS. Da Federal do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o RISE, ele fazia doutorado lá na URBIS, na época. E tinha bolsa sobrando lá. E não tinha aluno para trabalhar. E ele... Então, tipo, deu a bolsa para nós aqui. Eu acho que era uma bolsa de um projeto, alguma coisa assim. E eu comecei a fazer projeto com o RISE quando eu estava no terceiro ano. Daí, era um projeto sobre programação paralela. que estava relacionado com o tema da tese dele lá. Então, eu comecei a gostar dessa parte de programação paralela. de sistemas, de arquitetura, né? Então, mais as coisas mais baixo nível aí. E coisas que eu trabalho até hoje, né? Então, foi moldado desde aquela época, assim. Eu nunca tive, assim, muita afinidade com a parte, por exemplo, de engenharia de software. Era importante, mas, assim, eu não gostava... Gostava mais de meter a mão na massa mesmo, sabe? De programar e fazer as coisas funcionarem ali. Nunca gostei dessa parte de ficar projetando e fazendo muita coisa. Deixa eu ver. É, basicamente é isso. Acho que foram essas disciplinas que me marcaram mais aí. Isso, passando cinco anos, né? O professor, embora tenha tido aquele empecilho lá naquela matéria, eu acho que era de direito, né? Que vocês tiveram que fazer depois, não atrasou nada, né? Não. É, a gente teve que fazer no segundo ano, né? Teve que... Foi colocado daí um horário para primeiro e segundo ano fazer junto, né? A gente fazia... Primeiro e segundo ano fazia junto daí. E daí... Como é que foi o TCC do professor? Então, o TCC, cara, seguiu nessa temática lá do meu projeto de inserção científica, né? Então, eu trabalhei com a paralisação dos métodos numéricos matemáticos lá que eram usados lá na tese do RISE. Era basicamente assim, o que vocês estudam ali em cálculo numérico, né? Só que eram os outros métodos um pouco mais elaborados para a resolução de sistemas. Era para uma série de problemas mais específicos lá. E daí a gente paralisou usando um cluster de computador, né? Então, explorava paralelismo em várias máquinas, né? Então, num cluster e usava threads também. Então, eram dois níveis de paralelismo e tal. Então, na época, não tinha... Eu estava começando a se disseminar essa área de processamento paralelo, né? Tanto que, na época, a gente até tinha um... Não, o cluster a gente comprou depois. Eu rodava os testes lá na URGS do meu TCC. Eles tinham um cluster lá já, mas ainda era um cluster... Nem era multicore as máquinas ainda. As máquinas eram todas... Eu acho que lá era um SMP. Então, tinha o cluster, acho que tinha oito nós, se eu não me engano. Oito computadores, mas cada um tinha dois processadores. Acho que, na época, era um Pentium 4. Pentium 3 ou Pentium 4. E daí, a gente tinha que fazer, então, a paralelização para aqueles métodos serem executados mais rápido, né? Porque era um método bastante custoso, assim. Para a resolução. E estava dentro da tese do RISE, que foi meu orientador de TCC. Então, era um problema de dinâmica de fluidos, né? Que fazia uma simulação de... De poluição. E como é que a poluição, né? Os elementos poluentes se espalhavam num corpo d'água. Então, era bem legal. Eu gostava sempre dessas partes, assim, bem aplicadas. Basicamente, foi isso. Foi bem legal. O TCC foi... Tirei uma nota boa. Foi bem diferente aí. Acho que eu tirei 98 de nota final no TCC. Olha aí. Foi isso. E a pesquisa da orientação, você fez durante o terceiro, quarto e quinto ano? É, comecei no terceiro. Acho que foi na metade do terceiro ano. Daí, continuei no quarto ano. E daí, no quinto ano, basicamente, foi o TCC, né? Foi a continuidade ali. Então, é aquele negócio, né? Quando você faz um IC, ali que você já estuda a área antes. Já faz toda a revisão, já vai estudando alguns anos antes, o TCC fica muito mais simples de fazer. Então, essa é uma coisa que eu gosto, por exemplo, de pegar meus alunos de iniciação científica e ir montando aí a ideia até chegar no TCC, né? E você já tem a bagagem. E para desenvolver, fica muito mais fácil. Porque quando você tem que estudar algum tema novo, cara, é bem complicado, né? E, assim, um ano é uma coisa, é muito rápido. Na verdade, não é um ano, né? Um ano leitivo aí são cerca de oito meses. Então, para você entender a área, fazer toda a leitura, implementar, testar, escrever, né? Oito meses aí não é nada, né? O pessoal do quarto ano aí sabe o que é. E ainda mais com disciplina e tudo mais. Então, é puxado. É puxado. Mas, então, quando você monta... Uma dica aí, né? Para o pessoal que está aí nos primeiros anos. Façam programas, façam iniciação científica. Nem que seja voluntária, né? Lá no PET ou até mesmo com outros professores. Ajuda muito, tá? Até você aprender a fazer uma leitura, já ter contato com artigo. Ter essa vivência lá de apresentar um trabalho logo nos primeiros anos ali. Eu acho que isso é bem legal. E é uma experiência aí, acho que, bastante válida para todo mundo. Vai ajudando a manter, até criar um TCC muito mais completo, né? Porque é quase um TCC de vários anos que você fez ali. Exatamente. Às vezes você vai fazer um trabalho mais legal ou com mais tempo do que até uma dissertação de mestrado. O cara vai ter dois anos ali, vai ter que fazer disciplina ou não tem uma dedicação exclusiva. E o cara fazendo um trabalho aí, dois, três anos, consegue fazer um trabalho, muitas vezes, tão bom quanto uma dissertação de mestrado. Então, por exemplo, teve alguns trabalhos que eu desenvolvi ali em conjunto com o RISE. até mesmo o TCC do Trivelato ali, dos últimos anos, a gente conseguiu tirar publicaçõezinhas super bacanas. Por exemplo, lá do... não sei se vocês lembram do Wesley. A gente conseguiu publicar dois artigos com ele ali em revistas, em qualis bem alto. Acho que foi qualis B, qualis A2, alguma coisa assim. E era foco do IC e do TCC dele. Então, tem dissertação de mestrado que a gente não consegue... Que a gente não consegue isso. E com o Trivelato também, a gente teve uma publicaçãozinha da AWS Card, que é um evento nacional, mas tem um bom peso aí hoje também. Poderia ter feito mais com ele, sim, mas depois ele logo vazou e sumiu. Nem conseguiu mais tirar mais nada de resultado ali. Mas foi um bom trabalho, foi um trabalho bem legal que a gente tira. Então, esse negócio do IC, né? Eu acho que é fantástico, pessoal. Vocês quaseerem aí. Mesmo que fique um pouco puxado ali e tal, né? Você tem que dedicar umas horas semanais. Mas é a vivência da universidade. Porque é aquele negócio que eu sempre falo, né? Para as primeiras... Na primeira aula, né? Do pessoal. Aproveitem tudo que vocês podem na faculdade. Infelizmente, agora a gente está nesse período remoto, chato pra caramba aí. Mas ainda dá para aproveitar bastante coisa, bastante oportunidade que a universidade dá para vocês aí. Não só as aulas, né? É muito... É cômodo, digamos assim, ir ali assistir as aulas, né? Fazer os trabalhinhos, fazer as provas e fechou. Mas assim, vivência de PET, de C, projeto de extensão e outras coisas aí que há. Até mesmo atlética, né? Essas coisas aí de... Tudo agrega bastante, né? E esse aula aí é bacana. Tudo é vale. É aquela coisa, né? Aula por aula a gente consegue até achar online. E, sei lá, todo tipo de aula, né? Então a gente tem que aproveitar esses projetos que são coisas... Experiências únicas mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Tu viu uma questão ali que o Michel colocou no chat. Ele falou que a minha maior dificuldade, eu acho que seria escolher o tema, o foco da minha pesquisa. E, geralmente, os professores já têm algumas ideias de ser, né? Quando você procura eles. Sim. Sim. Como que... Como eu... Como eu... Se eu não for... Se eu não for... Não estiver fazendo iniciação científica, como que eu faria para começar isso? Eu buscaria um professor e conversaria com ele? Sim. Sim. Por exemplo, todo ano abre um edital da PRPPG, da Pró-Reitoria de Pesquisa, tem os editais de bolsa. Então, o professor me submete um projeto que você pode colocar lá. A opção, claro, para ter a bolsa, mas senão você pode ser voluntário. Então, mesmo se você não ganhar a bolsa, né, que o professor se candidatou, você pode tocar o projeto como iniciação científica voluntária. Ou pode conversar com o professor, vai lá, por exemplo, gosto da área de, sei lá, inteligência artificial. Vai lá, conversa com o pessoal da área. Geralmente, o professor tem alguma coisa na manga ali, algum trabalho, alguma curiosidade que ele tem ali de desenvolver. Eu acho que ninguém vai negar de orientar algum aluno, alguma coisa interessada. Claro que você vai fazer como iniciação científica voluntária, né? Outra alternativa, estar no PET aí, né, que todo mundo aí tem que desenvolver um projetinho de pesquisa. E os professores aí vão indicar, né, um assunto ou alguma coisa de interesse. Eu acho que o mais importante é ir atrás mesmo e conversar com os professores, né, tipo, dar uma olhada ali no LAT, na área de pesquisa e ver algo que se alinha com algo que você se interessa. E o próprio professor acaba te encaminhando, às vezes, você não tem tanta certeza, mas pelo menos sabe a área, já é um ótimo começo. É, e assim, vale a pena experimentar também, né? Você vai lá, faz um ano, vai lá, putz, não gostei desse negócio, acho que não é para mim. Então, pelo menos, você experimenta, né? Fala, ó, não gostei muito disso aqui, eu achava que era uma coisa e a outra. Então, daí dá tempo de você, quanto antes, né, você procurar, antes você pode sair fora também, né? E tentar achar outra área que você se identifica melhor. O próprio Léo ali fez IC comigo. O Léo fez IC comigo ali. Ah, professor, ó, acho que já aprendi o que eu queria aqui, o que me interessava. Cara, ótimo, é esse o objetivo. Né, você ver, conhecer as áreas, né? E até antes de oficializar, geralmente, o professor, tipo, ele já vai te passar alguns materiais, alguma referência, né? Não vai começar o projeto de cara, então... Sim. Ainda tem um contato inicial, umas conversas, né? É, porque, assim, o problema... Não é um problema, né? Mas é um fato. Por exemplo, às vezes, o pessoal do primeiro ano me procura, né? Eu trabalho com coisas que exigem ali implementar, já testar, fazer alguma coisa... E, às vezes, o cara não tem ainda muita bagagem, né? No primeiro ano ali. Claro, se ele fez um curso técnico, alguma coisa assim, já ajuda bastante, né? Mas, daí, geralmente, o cara vem bem cru, né? Porque não teve, não tem a formação tecnológica no ensino médio, coisa assim, né? O que é uma coisa que eu acho errada. Deveria ter, assim como a gente tem matemática lá, a gente deveria ter aula de computação lá no ensino médio, já. Pelo menos a parte de lógica ali, alguma linguagenzinha, algum começo, né? Por quê? Porque hoje, todas as áreas dependem de computação, né? De alguma forma ou de outra. Então, nada mais que ideal. E as pessoas tenham um contato com a área também cedo, né? Mas, enfim. Daí, o pessoal, às vezes, chega no primeiro ano. Ah, professor, eu queria fazer um projeto aí e tal. Falei, cara... Então, às vezes, a gente tem que começar bem no básico mesmo, né? Em explicar conceito. Às vezes, ficar no primeiro ano ali, mais lendo, testando uma coisinha ou outra. Para ir começando a criar bagagem. E aí, ano a ano, a gente vai ampliando o foco do trabalho. Dificultando um pouquinho mais, né? Colocando mais programação. Tentando, testando algumas coisinhas mais novas aí. Mas é esse o objetivo. E incrementando o conhecimento ao longo dos anos aí. É porque eu lembro que quando eu entrei, eu não sabia nada. Eu conheci essas coisas quando entrei na faculdade. Aí, tipo, como eu comecei fazendo com você, boa parte de lógica de algoritmo que eu tenho foi você que me falou. Tipo, real. É, então... Você comentou, tipo... Começou, tipo, mais devagar, assim. Foi progredindo. E, tipo, isso foi muito bom. Muito bom. É, então. E isso é uma coisa que é legal, que o Léo comentou aí. É que... Quando você está num projeto, numa determinada área. Então, você vai se ligando e vai aproveitando melhor as disciplinas que estão relacionadas com o teu projeto. Eu lembro que na época que eu comecei... Eu lembro que na época que eu comecei, ele tinha disciplinas lá de PSC, que era programação C, esse mais e mais. Então, eu me focava bastante naquilo porque eu queria extrair mais conhecimento para aquele, para o meu projeto. Depois foi em SO, né? Então, tinha algumas coisas que eu lia lá no livro que eu não entendia logo de cara. Puts, o que é uma thread? Não sei o que é uma thread. O que é um processo? Como é que eu faço isso? Depois, lá em SO, você começa a ver e falar... Ah, então é assim que funciona. Entende? Gente, é isso que é legal. Você vai montando as coisas aí gradativamente. Então, tem muita coisa, às vezes, no primeiro ano... Tá, o que é isso aqui? De maneira rápida, é isso. Mas você vai estudar isso lá em tal disciplina, na outra disciplina. Então, é bem bacana que você vai montando a tua rede de pesquisa, tua rede de conhecimento ali. Isso é bem legal. Então, acho que terminando aqui no sentido da gravação em tal do professor, acho que a gente pode dar uma pausinha agora, o que vocês acham? E a gente pode voltar daqui a alguns minutos. Ok, sem problemas. Só para aproveitar meio que o gancho que ainda está no período aí. Como é que foi o lance de você, tipo... Você já sabia que você queria ir para uma empresa? Ou você ia seguir para o ramo acadêmico? Como é que foi? Meio que essas decisões no meio. Putz, isso aí foi legal. Eu lembro que eu estava terminando... Eu estava lá no quinto ano. E eu fiz um concurso para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem uma relação aí comigo, né? Eu já trabalhava lá, queria voltar, mas agora como concursado. Mas, na verdade, eu fiz esse concurso, acho que eu estava no quarto ano. Dei um belo dia, fiz o concurso e tal. Um belo dia, um ano depois, estava ali, faltava acho que uns três meses para terminar a graduação. Chegou um telegrama para mim. Eu tinha passado no concurso e que eu tinha que ir para Curitiba fazer os exames médicos. Telegrama. Chegou lá, eu lembro que estava em cena da minha cama, um pedacinho de papel. Eu duvido que alguém aqui tenha recebido um telegrama na vida. É, vocês sabem o que é um telegrama? É tipo um e-mail, só que você mandava pelo correio. E daí eles imprimiam aquela folhinha. Isso, olha que bonito. E daí o correio ia lá e entregava na sua casa. Olha, inclusive eu aprendi a escrever telegramas naquele curso que eu fiz lá de auxiliar para o escritório. Porque a cobrança era por carácter que você digitava. Então, tinha umas etiquetas de escrita de telegramas. Não era assim, de qualquer jeito. Porque você pagava por carácter. Então, se você escrevesse de uma maneira muito completa, muito rebuscada, você ia pagar uma fortuna. Pode ver que esse telegrama é bem pequenininho. Então, daí chegou o tal do telegrama lá. Falei, putz, e agora, né? E nisso eu estava terminando a graduação, então, né? E eu tinha, na época, me inscrito no processo seletivo do mestrado da URGS. Como o Rogério tinha feito o doutorado lá, ele tinha o contato do... Então, eu tinha o contato do orientador dele. A gente já tinha conversado, já tinha meio esquematizado ali um possível trabalho. E me candidatei, né? Fiz o pós-comp. Mandei lá a papelada e tal. E beleza. E daí, chegou... Nesse... Entre eu submeter o... A papelada do mestrado... Parece que as datas estão meio erradas aí, mas é que a gente terminou a nossa graduação meio deslocada, né? Porque a gente teve uma greve de seis meses ali no meio da graduação. Então, o nosso calendário acadêmico era meio estranho. Eu não tinha feito a entrada dos papéis. Tinha vindo o telegrama. Falei, putz, né? Vou lá para Curitiba fazer o exame físico, o exame médico. Fui lá, fiz e tal. Maravilha. Deu tudo certo. E daí... Uma semana... Depois de um tempo, daí veio o resultado. Estava tudo certo. Saiu o resultado da URGS e eu tinha passado no mestrado. E daí eu já tinha que ir para Curitiba fazer a parte de treinamento lá. E daí eu olhei. Putz, a bolsa de mestrado era R$800,00 na época. O que eu ia ganhar de salário era R$800,00 na época também. Se começar, o salário não era grande coisa, né? Falei, putz... Será que eu vou para essa vaga ou não vou? E daí, cara, sei lá. Ah, no dia que eu tinha que ir para Curitiba para fazer o treinamento, isso nem tinha terminado a graduação ainda. A gente estava finalizando ali os últimos trabalhos, as coisas do quinto ano ali. Não fui. E aí eu falei, ah, não vou. Não vou para esse treinamento. Avisei lá que eu não ia. No dia que eu tinha que ir, a gente fez uma festa lá na casa da República, onde o professor Luiz morava. Uma baita, uma festona lá. Fui para a festa, não fui para o treinamento. Falei, vou para o mestrado. Daí ganhei a bolsa no mestrado e maravilha. Daí fui para o mestrado. Mas assim, talvez se não tivesse passado no mestrado, eu teria ido para entrar no concurso da Caixa Econômica. E assim, na época quando a gente não tinha estágio, então a gente não tinha muito contato com empresa. E não tinha tanto emprego, tanta demanda como tem hoje. Então hoje vocês já estão aí no terceiro, quarto ano, vocês já estão sendo assediados de todos os lados aí. Na nossa época não era tanto assim. Tanto que a maioria do pessoal acabou da minha turma, entrou em algum concurso público ou foi para a área acadêmica. Foi fazer o mestrado, depois fez o doutorado. E hoje, por exemplo, o professor Luiz é da minha turma. O professor Edson da UTFR, que é colega nosso ali no mestrado, era da minha turma. Tem outros perdidos no mundo aí também que ou fizeram concurso ou entraram para a área acadêmica. O André também fez algumas disciplinas com a gente ali. Então também está aí na área acadêmica. Na época, tipo, não tinha muito essa visão de vou para a empresa, vou fazer alguma coisa assim. Porque era diferente do que é hoje. O mercado era bem diferente. Não tinha toda essa hype que tem hoje aí, e toda essa demanda de mão de obra não. Mas a gente pode ir então fazer a pausinha lá. Agora é nove horas. A gente pode voltar nove e dez, nove e quinze. Tá bom. Combinado. Combinado. Até daqui a pouco, galera. Até. Valeu. Olá, você está ouvindo o PetCast. Esperamos que esteja gostando do convidado de hoje. Acompanhe o PetComp no Instagram, PetComp, underline, Unioeste, no Facebook, facebook.com.br.petcomp, e se inscreva no nosso canal do YouTube, PetComputação-Unoeste. Assim, você fica ligado quando um novo episódio aparecer, e também nas outras novidades do grupo. Opa, todo mundo aí já? Bora. Certo. Meline? Vou puxar aí, hein, Meline. Beleza, então. Então, pessoal, continuando agora com o nosso podcast. A gente estava entrando no assunto do mestrado, pós-graduação, como é que foi a escolha do professor. E, então, a gente gostaria de saber um pouco mais específico como é que foi o seu mestrado, onde é que você fez. Maravilha. Bom, então, como eu estava falando antes, né, eu escrevi lá no processo seletivo lá do mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, né, e passei. Fui, fui, entrei na lista, inclusive dos que já comecei com bolsa, né, lá o processo. Aí, beleza. Aí eu fui para lá. O detalhe, né, eu fui para lá antes de colar grau, porque, como eu falei antes, né, o nosso, nosso cronograma, nosso ano letivo estava todo atrapalhado por conta das greves lá. Então, eu estava, nem tinha colado grau, a gente estava fazendo as disciplinas do mestrado. Então, depois de um mês que a gente estava lá, voltamos para colar o grau aqui. Então, na época, estava eu, o professor Luiz, também a gente fez mestrado na mesma época. Inclusive, a gente dividia apartamento lá. E teve um outro colega nosso também que foi para lá na época, que era o Jason. E a gente morava, e tinha mais um colega nosso de Londrina que morava. Então, a gente morava em quatro lá, no AP. Então, daí eu fui para lá. Foi a primeira situação, então eu estava fora de casa, né. Então, ao invés de ter feito a faculdade fora, então eu optei por fazer em Cascavel, mas o mestrado não teve jeito, né. Tive que ir para lá. Então, eu fui, fui com, da primeira vez, fui com uma mala, mais algumas coisas, até eu fiquei, na época, a namorada do professor André, e na época, ela morava lá já, fazia mestrado, até fiquei uns dias lá, na casa dela, com o André, o André também estava lá, tá. Não, não, não leve a mal aí, não. A gente que conhece aí, bastante tempo, né, André? E, então, depois eu fui, arrumei uma pensão, fui morar, fui morar numa pensão, né, e depois de um tempo, daí, o pessoal lá arrumou um apartamento, o resto do pessoal também morava numa pensão, e depois eles foram morar numa pezinha lá, e eu fui morar com eles nesse apartamentinho, que o prédio lá, o nome era carinhoso, que a gente chamava ele, era de Carandiru. não era um prédio muito bonito, nem um bairro muito, ou melhor, nada chique lá em Porto Alegre, né? Então, eu morava numa sala, como eu fui o último a entrar no AP, eu morava numa parte da sala, que tinha na minha cama, uma estante de ferro, uma bancadinha lá, uma mesa, né, uma mesa de PC, e era isso, eu acho. É, eu tinha uma sala de estrada, exatamente, eu morava meio na sala, e o meu quarto era meio fechado, com morda-roupa, assim, então era legal. Tudo que o mestrando precisa. Exatamente. E em que ano começou a mestrada? 2004. Certo. 2004. E daí lá era assim, putz, cara, em Porto Alegre todo mundo acha que o problema do sul, né, é o frio, mas o frio ok, eu morria lá no calor, porque durante a tarde batia sol, a tarde inteira na minha sala quarto, né, e ficava fritando lá. E daí se eu abrisse a janela, eu era comido pelos pernilongos, assim, tinha um riozinho que passava, tipo, duas, três quadras da minha casa, então tinha muito pernilongo, tá, então era uma maravilha, ou eu morria de calor, ou morria, morria, ficar de mosquito. Mas assim, a URGS, cara, é uma universidade fantástica, tipo, tinha uma estrutura muito melhor do que tinha lá na Unioeste, na época, então, tinha laboratório que era bancado pela DEL, tinha o cluster, tinha os laboratórios bem estruturados, né, era bem bacana, né, tipo, o, tinha o Instituto de Informática lá, então ele fica lá no Campus do Vale, né, que é lá na saída da cidade, quase lá em Viamão, né, vocês olharam no mapa aí, Campus do Vale, né, e tinha um, a parte da computação lá era enorme, então era bem, bem legal mesmo, é, a parte da, da, de estrutura, assim, né, as disciplinas, cara, olha, foi, foi legal, foi bacana, nada assim, fantástico, fenomenal, é, fiz algumas disciplinas, de, de, voltadas para a minha área, de programação paralela, fiz algumas de tolerância a falhas, eu lembro que eu fiz um que era bem legal, que era, algoritmos geométricos, que era, que eu gostava, porque era bastante, é, trabalho de, de implementação, ah, mas assim, foi, foi legal, aí, o, o Rize foi meu corentador, de, de mestrado, e acho que eu só terminei o mestrado, a dissertação por conta dele, né, então, isso tem, tem que agradecer ele aí, que ele me deu uma, super, super help, ah, meu orientador na época assim, não era muito, vamos poder dizer, me ajudava muito não, o de lá, né, então, boa parte do trabalho, eu me virava sozinho, ah, de vez em quando eu vinha para, para, para Cascavel, e daí eu, eu tinha as, as orientações ali, com, com o Rize, tá, o trabalho foi meio parecido com o que eu tinha feito no TCC, na verdade foi uma continuação, daí eu coloquei mais umas técnicas junto lá, na, 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 de resolução lá, que chama de multigrid, que é meio, assim, ah, basicamente você utilizava os detalhes da, da parte física do, do, digamos, do domínio que você faz, estava resolvendo o problema, né, o domínio computacional, com várias granularidades diferentes, assim, né, por isso que se chamava multigrid, é, e foi focado nisso, né, em resolver esses problemas aí, daí usando umas outras abordagens de, de paralelismo, então, foi, foi legal, ah, mas assim, o, o processo em si do mestrado foi meio, meio chato, assim, sabe, porque meu orientador não me orientava muito bem, muito direito, assim, então, é, ficou na minha mente, não seja esse orientador, é, isso, é, válido pra, pra vida, né, ah, então, daí eu ganhava a bolsa, ah, de oitocentão, na época, daí a gente rachava o AP lá, as despesas de internet, é, comida, passagem e tal, dava, dava pra se virar, assim, até razoavelmente, sabe, mas, mas assim, eu aproveitei muito pouco da, da, da cidade, então, é, sabe aquela coisa assim, puta, me ferrei tanto nesses dois anos ali, né, morava mal, via, no, no limite da, do dinheiro e tal, então, a cidade tinha muita coisa, só que eu não conseguia, aproveitar na época, né, é, então, tanto que hoje, assim, falar Porto Alegre, me dá um sentimento, ah, não muito agradável, assim, voltei poucas vezes pra lá, embora eu goste muito da universidade, mas da cidade, assim, não tem boa, muito boas recordações, não, morava num lugar feio, é, putz, é uma coisa, onde eu morava, cara, teve, duas histórias que são, são legais, assim, quando eu morava na pensão, e ficava, perto de onde eu fui morar depois, mas, assim, era uma, em plena terça-feira à noite, né, a, eu olhando na janela do, do meu quarto, assim, tinha uma, uma pessoa, não dava pra se identificar, se era homem ou se é mulher, vestido com uma, com uma roupa de palha, fazendo umas danças meio tribais, assim, no meio da rua, na, na encruzilhada da, da minha pensão, cara, era, era, tinha muita macumba lá, cara, e assim, e outra vez, eu tava indo, tava indo no mercado, assim, desci, desci um degrauzinho que tinha lá, pisei num troço esquisito, né, falei, putz, pisei num cocô de cachorro, eu olhei pra baixo, era a cabeça de frango, cara, daí, nossa, onde eu morava, assim, era cheio de pipoca, é, farofa, frango, era, era muito comédia, assim, então, toda vela, então, na sexta noite e tal, era meio arriscado sair no bairro que eu morava lá, porque era cheio de, de, de macumba lá, é, fome não passava, né, sempre tinha uma pipoquinha, uma cachaçinha pra tomar ali, de boa, então, é, esses dois anos aí foram, foram meio puxados, cara, a graduação foi bem tranquila, eu passei em casa, então, eu, esses dois anos que eu fiz mestrado, foi, foi, digamos, menos, menos, menos favorável, né, mas não morri não, né, muita gente fez, fiz lá, fiz meu trabalho, consegui fazer minhas publicações, que eu precisava pra, pra defender, defendi bem, assim, foi tranquilo, posso dizer que foi tranquila a defesa, e daí, terminei e, e voltei, voltei, bom, daí, voltei pra Cascavel, não tinha, expectativa de nada, né, bom, beleza, agora sou mestre, e daí, né, vou fazer o que da vida agora, bom, daí, vim pra Cascavel, fiquei ali, acho que um mês, mês e pouco, surgiu a oportunidade de dar aulas na Unipan, que hoje é ali, em cima do supermufato ali, da, da Salgado Filho aqui, é, hoje, hoje é o que, hoje é o nome, já mudou tanto de nome aquele lugar agora, acho que agora é, é o Nopar agora, o Nopar, o Nopar, é, na época era a Unipan, depois virou o Nibam, depois virou a Anhanguera, eu acho, e depois virou essa outra alça, é, então, daí, eu peguei, fui, fui lá, sabia que tinha vaga, fui lá, conversei com a coordenadora do curso, ela pediu pra eu dar uma, uma, uma aula pra ela de, né, pra ver como é que era, daí eu tinha que dar aula de sistemas operacionais, beleza, daí sim eu comecei, dava aula pra duas turmas, dava aula pra uma turma de manhã, e uma turma noturno, né, e um pouquinho depois, teve um, um teste seletivo na União Oeste, fiz e, e passei também, no teste seletivo, então eu comecei a dar aula, na Unipan, e na União Oeste, eu acho que eu fiquei ali uns, quatro, cinco meses, no teste seletivo, e aí abriu o concurso, né, putz, abriu o concurso, falei, bah, é oportunidade, e daí, fiz, fiz esse concurso, pra área de sistemas, e consegui passar, nesse, nessa primeira tentativa ali, na, pra, pra entrar na universidade, e aí beleza, né, foi um processo, de enquanto, como eu só tinha, aquelas, as aulas, da, da Unipan, eram poucas turmas, e na União Oeste, é, acho que era, teve, 24, eu acho, então eu tinha alguns horários livres, e, nesses horários livres, daí, eu me matei de estudar, pro concurso, né, praticamente fiz, montei todas as aulas, fiz todo o material, falei, ah, bora, vamos ver o que que, o que que dá, daí, fui fazer o concurso, lembro que na parte escrita, caiu, gerência de memória, parte de gerência de memória, de sistemas operacionais, então eu já tava dando aula de SEO, então eu já tava meio, já sabia, mais ou menos o conteúdo, e por, e por, por, coincidência, tinha sido a aula, que eu tinha dado, pra, pra coordenadora da Unipan, né, então, era um conteúdo que eu já tava meio, tava, calejado ali, né, então, maravilha, e daí na aula, na prova, na prova didática, foi a parte de implementação, de unidade de controle, daí era a organização, né, de, de, de arquitetura de computadores, daí, beleza, e essa aula foi foda de preparar, era uma linha chata pra caramba, acho que, acho que até hoje, né, Edmar, é meio, ruimzinho de explicar essas coisas aí, e aí, como a gente tinha pouco tempo, né, não era, 40 minutos aí, pra, pra, pra explicar, foi, foi meio chatinho de colocar o conteúdo, em, 40 minutos, mas deu certo, acho que, deu, deu beleza, né, passei, e daí, daí, o que aconteceu, eu fiquei com um contrato do T24, que eu tinha, putz, nesse contrato do T24, aí eu dava aula, participação dele aí, né, que eram uns negócios chatos pra caramba, putz, aquilo, eu odiava dar aula daquilo, não gostava da disciplina, muito menos de dar aula daquilo, e ainda dava mais uma aula, que era, tópicos, acho que TSC, né, na época era tópicos em, em sistemas computacionais, e daí eu assumi o, 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 o T seletivo, e daí eu peguei mais aula de arquitetura de computadores, na época, então, na época eu tinha um contrato, um T64, eu tinha o contrato, de, de, temporário, e mais o contrato efetivo, então daí, e eu tinha mais as aulas da Unipan ainda, olha só, putz, foi mal de mar, desculpa aí, cara, e daí, aí a minha vida ficou apavorante, cara, daí eu tinha as aulas da Unipan, eu tinha as aulas do teste seletivo, das disciplinas que eu tinha, e mais as aulas do concurso, aí o bicho pegava, era preparar a aula, e dar aula à minha vida, daí ficou, eu fiquei assim, por um, por uns seis meses, porque a disciplina que eu tinha, pego ali de OAC, eu estava todo atrasado, porque não tinha professora, então tinha que começar, tinha que, e foi dado a aula, toda condensada, eu acho, daí foi uma loucura, mas daí, beleza, depois terminou, o ano letivo, daí depois, ficou, mais normal, digamos assim, então, isso foi em 2006, né, que eu passei no, no, no concurso, e estou até aí, até hoje, né, daí, depois, então, em 2006, daí eu fiquei até, eh, 2009 dando aula, ah, geralmente estava dando aula de, de, de OAC, outras disciplinas ali, de introdução, e algumas outras aí, e daí em 2010, eu saí pro, pro doutorado, meu doutorado foi, ah, tinha conversado com um professor lá da, do FPR, né, o professor Bona, ah, já tinha meio acertado, um assunto, mais ou menos assim, tipo, vai, vai nesse rumo aqui, né, e, fiz o, lá era, era fluxo contínuo, então, eu podia mandar a, a papelada a qualquer momento, ele me aceitou lá, não teve muita, muita, muito problema pra, pra entrar, e daí em 2010, eu me mudei lá pra, pra Curitiba, né, cara, posso dizer assim, que o, o, o doutorado foi muito mais tranquilo, do que o mestrado, né, então, eu já, já trabalhava na União West, já tinha, daí a gente sai recebendo, o salário, então, foi muito mais, mais tranquilo, né, levei minha, minha casa aqui, minha esposa foi comigo, a gente, ela ficou lá só um ano, ela não curtiu, ela voltou, mas, eu fiquei lá, né, depois, então, foi muito mais, sossegado, assim, sabe, então, tem muita gente que fala, nossa, meu doutorado foi inferno, sei o que, olha, se eu tivesse que fazer o doutorado, da mesma forma que eu fiz, eu faria outro, faria de novo, porque, foi muito proveitoso, assim, sabe, aproveitei melhor, é, a cidade, tinha uma vida mais tranquila, mais confortável, é, a pesquisa era legal, e, e ter a, a dedicação exclusiva, assim, pra, pra trabalhar com pesquisa, é muito bom, você chegar de manhã, e, já tá enfiado na pesquisa, e, né, você não ter que parar, pra fazer outras coisas, durante o dia, assim, é, nossa, rendeu muito, foi, foi muito legal mesmo, né, então, eu acho que foi, foi um período, bem, bem bacana da minha vida, a parte do, do doutorado, eu aprendi muita coisa, e, acho que, que valeu a pena, e Curitiba, achei que gostei mais, do que Porto Alegre, também. Quanto tempo durou mesmo, professor? Hã? Quanto tempo durou? Não, não, não entendi, Daniel. O doutorado, quanto tempo ele durou? Quatro anos, fiquei fora, quatro anos, aham, mas, pra mim, assim, foi o troço que parece que foi mais, mais legal, do que os, dois anos do, do mestrado, assim, o problema do, do, do doutorado, é que, assim, eu mandei meu projeto, era voltado para a área de cloud, tá, eu já falo a respeito, então, eu mandei, mandei o meu projeto inicial, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de cloud, né, na época, eu estava começando a pesquisa na área, eu, antes de fazer o projeto, nunca tinha ouvido falar do tal da cloud, né, falei, puta, mas que troço que é esse, né, fui lá, meu orientador falou, tem isso aqui agora, que está legal para estudar e tal, falei, maravilha, vamos lá, e fiz um projeto lá, que, esses dias, eu estava lendo o projeto, puta, eu fiquei com vergonha do projeto, mas, enfim, serviu para, 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 para entrar, né, só que assim, depois você começa a ler, você começa a estudar, você vê, putz, esse projeto aqui não vai dar pé, ficou muito, muito raso, ficou ruim, né, e aí você começa, né, entrei, fui fazer as disciplinas e tudo mais, na, então, levei ali uns seis meses para fechar os créditos, né, e daí comecei a fazer a pesquisa, então, você começa, vai, 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 eu estava no, terminando o segundo ano do doutorado, sem ter o, o tema, final, assim, sabe, putz, daí bateu, começou a bater um desespero, né, já tinha feito algumas coisinhas, mas, assim, nada que desse uma tese, sabe, aqueles estudos preliminares, que você vai lendo, vai fazendo um trabalhinho aqui, outro ali, né, vai entendendo o, o contexto, jóia, daí no segundo ano, falei, não, agora preciso achar o maldito do assunto, né, e comecei a ler um paper lá e tal, falei, putz, isso aqui, acho que vai dar um troço legal. Qual que era a ideia daí que eu desenvolvi? Eu foquei o meu doutorado, então, em utilizar elasticidade de recursos para aplicações científicas, tá, elasticidade, o que que é? É aquela, é a capacidade de você, é, solicitar mais recursos, ou menos, ou, é, eliminar recursos na, na cloud. Então, se, por exemplo, você tem uma VM, você pode adicionar processador, adicionar memória, né, ou seja, ampliar a capacidade de processamento da, da VM ali, certo? Então, assim, tem algumas classes de aplicações científicas, que elas casam bem legal com isso. Por quê? Porque elas começam, digamos, mais lentamente, e conforme a, a computação vai, vai acontecendo ali, né, ela vai aumentando a demanda. Então, por exemplo, o cara vai fazer lá uma, vai fazer uma, deixa eu ver, uma previsão do tempo, vamos supor, exemplo clássico, né, vai fazer, hoje a modelagem de, de clima, né, de, de tempo, aí, previsando o tempo, é um modelo matemático, que roda aí, então, né, nos supercomputadores, né, então, ele discretiza o domínio lá, com uma malha, né, que é um conjunto de pontos que ele tem lá, e, por exemplo, durante a, a simulação, o que pode acontecer? Ah, uma massa de nuvem, alguma coisa, precisar de um detalhamento maior, então, o número de pontos, daquele, daquela, daquele cálculo, né, vai, vai aumentar aí um determinado ponto ali, e com, e com isso, a carga computacional em cima, é, como eu vou explicar, vai aumentar a carga computacional, é, necessária. Então, o que que você faz? Você começa lá, a tua VM com uma capacidade, é, então, por exemplo, ah, começa lá com dois processadores, lá e, sei lá, cinco gigas de memória. O negócio vai rodando, vai rodando, até que ele chega num ponto, onde ele precisa criar, então, esse detalhamento, né, então, ah, o que que a gente faz? Nesse ponto, a gente solicita que a nuvem, é, forneça mais recursos para aquela VM, ou para aquele conjunto de VMs, né, que estão rodando aquela aplicação. Tá, então, ele vai adequando os recursos, né, das máquinas virtuais, aí, que são fornecidas pela, pela cloud, é, para, para se adaptar, então, o mais adequadamente possível, para atender as demandas da, da aplicação. Então, foi, isso aí foi bem legal, é, eu fiz uma, uma API, que o programador, então, pode colocar algumas chamadas dentro do, do código, para, então, alguns pontos-chave ali, o cara poder pedir recurso, né, ele faz uma avaliação do código, e, consegue, então, pedir mais memória, mais CPU, dava até para estartar outras VMs, dava para fazer um monte de coisa bacana ali, dava para fazer balanceamento de carga, então, foi, foi, foi bacana. isso aí, eu gostei bastante de, de, de brincar com isso, e até um, é um assunto que até hoje eu trabalho, né, então, tem projeto meu, de iniciação científica, aí, que, que a, a Valkyrie, né, tá trabalhando, vai trabalhar com isso agora. Eu trabalhei com outros aí também, em TCCs e outros trabalhos aí, em geral. Então, esse foi, foi o meu, meu, meu trabalho de, de doutorado. E aí, foi legal, porque, consegui publicar bastante, acho que eu tirei sete ou oito artigos desse, desse, da minha, da minha tese. Então, foi, foi legal, porque eu, eu fiz o doutorado na época das, das vacas gordas, então, eu viajei um pouco, foi, foi bacana, fui para, deixa eu lembrar, na Orme, eu fui para França, apresentar trabalho, fui para o Vietnã, caramba, fui para a Alemanha, Fui para Portugal, fui para Itália, é, acho que foi isso. Caramba, as vacas estavam bem gordas, então? Dava, cara, não, a época estava, estava fantástica, eu, é, consegui o, o programa, ah, o programa pagava tudo, né, claro, que é, os gastos lá, assim, comida, essas coisas, a gente pagava, né, é, mas assim, a viagem, a inscrição, que, na época, devia ser, na época, o euro estava, o quê? Uns 3 por 1, mais ou menos, né, dólar devia estar uns 2,80, por aí, né, saudade, né, dessa época, mas mesmo assim. Que ano que era, professor? Foi entre, foi entre 2010 e 2014. A primeira viagem foi em 2012, que foi para a França, que eu fui para, para a Nice, lugar lindo para caramba, recomendo aí, para vocês tiverem a oportunidade, futuramente, de conhecer. Aproveitei para, para ir para a Mônaco ali, conhecer lá, o lugar onde tem a corrida de Fórmula 1, bem, bem legal, os cassinos, as coisas lá. Cara, é um lugar, assim, você olha para um lado, tem Ferrari, no outro lado, você olha assim, é Porsche, no outro lado, é Bugatti. Lá você se sente realmente pobre, você quer um lugar que você quer se sentir muito pobre, você vai para lá. mas é lindo, é bem, bem legal. Mas assim, de todas as viagens, o que mais me marcou foi a para o Vietnã. Cara, é um troço muito diferente, é muito, muito louco, assim. tanto que você chega no lugar, eu fui para a cidade de Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, era o que antigamente era Saigon, né, e daí, depois da, dos encrenca lá, né, do norte contra o sul, comunismo contra capitalismo, etc, que teve lá, né, chamaram a cidade de Ho Chi Minh, que era o nome de um, de uma espécie de um guerrilheiro deles lá. Cara, a cidade, assim, no centro da cidade, podia ser, assim, o centro de qualquer cidade grande, assim, sabe, cheio de prédios gigantes, aqueles prédios todos de vidro, linda a cidade, o centro. E o local de evento, era numa universidade, que era meio fora, assim, então a gente pegava todo dia de manhã o ônibus e ia para, lá para a universidade. Cara, daí o trajeto era feio, parecia o Paraguai, assim, sabe, aquela maçaroca de fio nos postes, cara, o trânsito é de chorar, é praticamente daquelas, de motoquinha, tipo essas bis nossas aqui, sabe, só que lá o cara não anda sozinho na bis, o cara anda em três, quatro, coloca mais um banquinho na frente, leva o filho, leva a mudança, leva tudo lá, sabe, e assim, não tem sinaleira, não tem nada, cara, você vai, para atravessar aquilo é uma aventura, é bem, assim, foi uma coisa que me marcou bastante. Tá, daí terminou lá as atividades do evento e tal, e eu fui conhecer lá algumas coisas relacionadas à guerra, né, então eu fui para um parque, agora eu não vou me lembrar o nome do parque, e daí, claro, não é o que era da época, tá, era como se fosse um parque onde eles replicaram a situação da guerra lá nos anos 60 e 70 lá, né, então, você vai passeando no parque lá, tem todas as armadilhas, o jeito que os caras faziam, os equipamentos que eles usavam, e daí tem uma parte que é bem interessante, que tem lá um túnel, né, não sei se você sabe, lá na guerra do Vietnã, lá o pessoal basicamente morava embaixo da terra, né, por isso que os Estados Unidos jogavam o napalm lá na, jogavam o napalm na floresta lá e não achavam ninguém, porque o pessoal estava todo embaixo da terra. Cara, para vocês terem uma ideia, a entrada do túnel era um pouquinho maior que um A4, um papel A4. Então, assim, é que os caras eram pequenos, né, na época lá, os vietnamitas, os caras eram muito pequenos, o tamanho deles, assim, mede 1,60m, bem magrinho, né, e aí, você entrava para uma região dos túneis lá, mas daí eles fizeram um túnel, claro, maior, né, eles falaram, isso aqui não é o tamanho do túnel que era original, isso aqui é, tipo, é 80% maior, porque senão ninguém entra, né, tipo, um europeu ali jamais entraria dentro de um buraco daquele, e eu, beleza, vamos entrar, cara, pensa a sensação pior da vida, cara, você entra naquele buraco, é, úmido, sem enxergar, um palmo na frente, então, ia o guia na frente com a lanterninha, mas assim, você enxergava só aquela lanterninha e mais nada, sabe, eu consegui descer mais dois níveis, é, nesse túnel, sabe, e daí depois, eles fizeram assim, a cada descida, eles faziam uma saída para a superfície, eu não consegui ir mais do que aquilo, porque praticamente eu tinha que ir agachado, então, minhas pernas ali já, já tinham arrebentado e, e muito claustrofóbico, imagina, daí você fica pensando como é que os caras, é, viveram naquelas condições por, por, por tanto tempo, né, então, é, mas assim, é uma, uma, e os caras tinham umas outras sacadas muito inteligentes, cara, eles faziam o sapato, o chinelo deles lá, o contrário, porque eles iam para um lado e a pegada ficava invertida, como se eles estivessem indo para o outro lado, sabe, os caras tinham muita, muita tática assim, de guerrilha, sabe, e daí fora isso, eu fui no museu, museu de guerra, aí tem helicóptero, tem carro, tem avião, tem de tudo lá, tanto dos dois lados, né, do lado dos Vietcongs lá, e tem dos americanos também, que acabaram, né, danificados, e acabaram ficando lá, mas o que mais me, digamos, é, impactou, assim, tem uma, uma sala lá só de foto, cara, lá, daí é, é, é aí que você vê o que é a guerra, é, é a coisa mais chocante mesmo, eu tinha umas fotos lá, tipo, dos soldados americanos, segurando, tipo, é, só a parte de cima, assim, do corpo, e o resto tudo pendurado, espinha, e coisa assim, sabe, tipo, meio troféu de guerra, sabe o, o Mortal Kombat, que o cara arranca a cabeça, assim, fica aquela coluna pendurada, é mais ou menos aquilo, só que é uma foto, né, é uma pessoa, então, é, é um troço chocante pra caramba, então, assim, é, se passaram lá, 30, 40 anos da, da guerra lá, mas a, a memória, ela é, todo lugar que você vai lá, você vai lembrar da, da guerra, né, e fora isso, eu fui também num, daí, foi quase no mesmo dia, que eu tirei, eu só tinha um dia pra passear, era o dia que eu, no outro dia já ia embora, e eu fui numa espécie de um palácio de governo lá, cara, nossa, eu me senti num filme dos anos, lá dos anos, da cortina de ferro, lá do, dos, comunista lá na rua, o, o prédio, assim, a parte de cima, bem legal, ah, bem decorado e tal, você ia pra parte de baixo, era aqueles corredorzão, cheio de, de, de equipamento e coisa, muito, muito parecia, muito filme de, daquela, de Rússia, Estados Unidos, aquelas coisas, assim, muito, muito legal, então essa viagem foi, mais me, me impactou, assim, sabe, é uma coisa que, que eu acho que eu nunca vou, vou esquecer, então foi, foi bem legal, não, as outras viagens também foram muito bacanas, das outras viagens, assim, que eu, uma cidade que eu gostei muito também, é, Berlim, Berlim é, cidade muito legal, pra quem gosta de museu, cara, é uma, é, é, é uma, é muito louco, tem lá uma ilha dos museus, que tem, assim, cinco, seis museus, tudo junto, então, dá pra tirar um dia lá, você fica vendo museu, diretaço, é, muito legal, tem museu de tudo que é coisa lá, e, e, falando de museu, um dos mais legais que eu fui, cara, dois, dois que eu, que eu, eu gosto muito, né, é, esse negócio do apocalipse sinal, é verdade, pá, é, isso aí é, é muito impactante, eu acho que, antes de um cara pensar em fazer guerra, assim, o cara devia ir lá e, e revisitar isso, e ver que, né, é um monte de gente lá se quebrando, não sabe nem porquê, e um monte de gordo lá sentado, bigodudo lá atrás da, do comando, e não estão nem aí com ninguém, né, isso que é um problema, um problema sério aí, então, não faz bem pra ninguém, mas, é, é legal ver, pra, pra você entender, a, a problemática aí, ah, não sei se vocês gostam de, de museu, mas eu, eu gosto bastante de museu, adoro ir em museu, ah, dois que eu gostei muito, um foi em Turim, quando eu fui pra, pra Itália, então tem o museu do automóvel lá, cara, tem muita coisa, desde os carros, dos primeiros automóveis lá, tem carro de Fórmula 1, tem carro de todas as marcas italianas, europeias, ah, muito legal, e lá você pode ficar a tarde inteira, vendo as coisas, muito massa mesmo, e o outro foi, também foi em Turim também, que era o, o museu egípcio, cara, é muito legal, eu adoro essas coisas de, de história, de Egito, essas coisas, foi, foi massa pra caramba, e são, são peças, é, legítimas, é uma pena que não esteja no Egito, né, onde elas deveriam estar, mas, é, é fantástico, é muito legal, assim, tudo peça legítima mesmo, ah, então você vê peças lá de, dois, três mil anos atrás, foi bem, bem, bem bacana, mas assim, viagem, cara, é tudo de bom, né, pena que agora a gente tá, limitado aqui, por essa questão de, de pandemia, e pelo nosso, nossa moeda também tá desvalorizada pra caramba, então não dá pra fazer muita coisa, mas, se, é, se vocês tiverem oportunidade no futuro aí, é, 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 é fantástico, né, e assim, na academia é legal, fazendo mestrado, doutorado aí, que oportunamente podem aparecer, é, né, coisas pra vocês fazerem fora, inclusive mestrado, doutorado, vocês podem fazer fora, né, a gente já teve casos de colegas de vocês aí, que já foram pra, pra Alemanha, pra Bélgica, pra Inglaterra, então, é, tem essa demanda por, por pessoal, e assim como trabalhar fora, né, e estando na, por exemplo, na Europa, pra você viajar é muito fácil, eu tenho um colega meu lá, o Lucas, é, que hoje ele mora em Berlim, né, ele trabalha numa, ele é, ele, ele se especializou em, em banco de dados, essas coisas assim, ele é DBA numa empresa, é como se fosse a Tokstok aqui, só que uma empresa canadense, que tem uma sede em Berlim também, o cara falou que é outra vida lá, assim, bem, bem interessante a, a vida fora do, do Brasil, então, eu acho que todo mundo aqui tem, tem oportunidade de, de conhecer o, mundo através da, da academia aí, mestrado, doutorado, né, trabalhar fora, pelo menos para ter uma, uma experiência, eu acho que basicamente é isso do doutorado, né, falei, mais da parte extra doutorado que isso, né, mas, eu acho que tudo são, 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 é, experiências, né, que, que te acrescentam muito, então, eu recomendo para, para todos aí. O professor viajou bastante para outros lugares, fora essas viagens do doutorado? Cara, por conta própria, eu fiz mais, assim, mais América Latina daí, daí fui conhecer, é, Argentina, né, fui para conhecer Buenos Aires, conheci mais alguma coisinha em volta de Buenos Aires ali, fui para o Uruguai uma vez, fui conhecer Montevidéu ali, mais algumas coisas ao redor, lá, Punta de Leste, essas coisas, e eu fui para o Chile duas vezes, uma fui para o, para, para a capital, e a outra vez, eu fui para o deserto do Atacama, que também é outra viagem, fantástica, para quem gosta de, de, coisas mais, aventureiras, assim, e de natureza, cara, ah, é, é fantástico, tem muita coisa, o deserto em si, é, é legal, né, mas assim, começa no voo já, você passando por cima da, da Cordilheira dos Andes, então, já, já é, do avião, você já fala, pá, que troço louco, né, aquelas montanhas gigantescas, aí você chega lá, é, aquele calor do caramba, então, você desce, é, em Santiago, daí você vai para Calama, que é uma cidadezinha, mais do norte lá, e daí de Calama, você vai de van, para São Pedro do Atacama, que daí é onde você usa, como base ali, né, a cidade, para fazer os, as, as viagens ali, é, cara, a, a, as, as montanhas, fantástica, a, os cenários lá, cara, tem umas lagoas, tem, umas formações de sal, tem muita coisa, muito legal lá, vale, vale muito a pena, não é tão longe, é, é assim, é ruim de chegar, é uma viagem cansativa, você fica aí, umas 20 horas, em, em, em trânsito, né, mas, é muito legal, cara, e uma outra coisa, que vocês, não sei se vocês sabem, que tem laboratório da, da NASA lá, né, porque lá não chove, é, então, lá não chove, então, tem neve, mas não chove, então, basicamente, toda a água que eles usam lá, vem da neve, das montanhas, mas, lá, como não chove, não tem nuvem, né, e, então, é basicamente, o ano inteiro, eles podem observar, a, o céu, né, então, teve um, um passeio, é uma atividade, que eles, que eles, lá, tudo é, é venda daí, né, daí vira, você vai lá, e compra os pacotes, o pessoal te leva para os lugares lá, tem uma, um passeio, você vai lá, num lugar, num vilarejo, no meio do deserto, e, daí, você vai a, vai observar as estrelas, né, os astros, com, com, telescópio lá, pá, é muito legal, é, é o céu, assim, como não tem iluminação, de nada, em volta, cara, você enxerga, muita coisa, assim, sabe, daí, estava lá, todas as luzes ligadas, a hora que desliga tudo, você fica naquele breu, completo, e você vê aquele céu, é, você consegue ver, muita coisa, cara, é fantástico, também, bem, bem legal, bem legal, então, então, viagens assim, que você vai fazer, você nunca vai esquecer, é diferente você fazer viagem para a cidade, coisa, cara, não é que ele fica colorido, o céu, mas você consegue enxergar aquelas, tipo, a Via Láctea, aquela, aquela, que eles falam, né, então, você consegue enxergar, assim, aquelas, isso, é, é bem legal, então, como é muito limpo, e como não tem muita poluição lá, porque não tem, é, não tem indústria, não tem nada ali, né, a cidade, depois eu falo na cidade, mas, a, você consegue ver muita coisa, você consegue ver os planetas, consegue ver a Lua, com detalhes, daí, claro, o cara tem os equipamentos top, né, é, aquele que ele coloca lá, coordenada do astro, ele já mostra direitinho, onde ele é e tal, é bem, bem interessante, os troços bem, bem profissional, mas, é, é um troço fantástico, assim, e o legal, tem outra coisa, assim, né, de dia, você tá lá, na cidade, a 30, 40 graus, e daí, você vai pra montanha, tá lá, menos 5, dá muita diferença de temperatura, e neve, foi a primeira vez que eu vi neve na vida, foi, foi, eu, a gente pegou a van, tava indo, eu não lembro pra onde a gente tava indo, era pra ver umas lagoas lá e tal, e tal, e a gente, isso era 5 da manhã, é, e a gente começou a olhar pra ela, e ela falou, aquilo ali, que tá ali fora, é sal, né, não era sal não, cara, era neve, foi, putz, meio frio, né, a gente vai meio despreparadão, a gente não é acostumado com esse tipo de temperatura, mas foi, foi bem bacana, e a cidade, cara, a cidade, ela, a maioria das construções é feita de barro, não tem quase nada de tijolo e coisa, é uma técnica que eles usam desde a época dos nativos lá, assim, que é a construção de barro com palha, e elas pareçam super grossas justamente por causa da amplitude térmica, então durante o dia você tá 30 graus, e a noite você tá lá 0, menos 5, então, tudo feito pra, pra ter o conforto térmico ali, então é, deixa eu ver se eu viajei pra mais algum lugar, acho que é mais ou menos isso, cara, que eu me lembro, mas assim, sempre é uma, uma coisa fantástica, sempre, ah, mas você vai viajar, vai gastar dinheiro, isso aqui, mas é aquela coisa, né, cara, porque são coisas que ninguém tira de você, e são experiências muito legais, recomendo, embora, é, a gente esteja, hoje em Cascavel, aqui meio difícil de sair, né, por conta de aeroporto, essas coisas, mas vale o, vale o esforço, então, bem, bem legal, são coisas que, que marcam a vida da gente. O professor foi, foi no verão? Atacama? Cara, eu fui, deixa eu me lembrar, foi em outubro, foi em outubro, no beirãozão lá, em outubro, é, tava assim, na cidade tava menos, mas no, no, durante a noite assim, era frio, cara, é bem frio, mesmo em outubro, então assim, caía o sol, de 30 assim, coisa de uma hora, baixava lá pra, pra 10 graus, e de madrugada, a gente saia, geralmente a gente saia cedo, o pessoal ia buscar a gente, né, pra fazer o tour lá, tava tipo, 3, 2, e aí, claro, conforme você vai pegando a altitude mesmo, né, de montanha e tal, daí é neve, é neve diretaço, então é, é, só que lá, dependendo da época, nem, você nem consegue chegar, né, eles fecham, porque é muito frio, e as, as estradas, todas ficam congestionadas, de neve, então não, não dá pra passar, não, não tem como chegar na cidade. O professor já pensou, já pensou em ir pra Patagônia? Já, já pensei, ainda não tive a oportunidade de, de ir, mas, tá assim, digamos aqueles, aqueles, must go, tipo, quero ir, assim que eu tiver a oportunidade, e vou também. Mas pelo menos que agora, depende do sentido do Atacama também, né? É, é, embora lá, o problema aqui lá, cara, tem épocas muito específicas pra você ir, né, por conta do, do frio, até eu tinha uma, a, a dona, lá da pensãozinha, onde a gente ficou no Atacama, ela falou que, se você for fora de época, você não aproveita por causa do frio, e tem muito vento, então não dá pra fazer quase nada, então tem, na época do ano, se eu não me engano, é de janeiro a abril, que dá pra você ir, que é mais, digamos, menos frio, e mais, que dá pra aproveitar um pouco melhor, as atividades lá. Mas deve ser massa também. Ah, deve ser, deve ser. É, é o mesmo, digamos, é o oposto, né, cara, o Chile é legal, cara, porque, é aquela tripinha, né, aquela compridinha ali, e tem, um monte de, de relevos, climas e coisas diferentes aí. Então é, é bem interessante, de um ponto você tem deserto, né, e altitude e tal, do outro você tem toda aquela, clima subtropical ali, quase, é, ártico ali, na ponta lá. Então é bem, bem legal. Mas sei que, tipo, geralmente essas viagens, vai ter, é, a dificuldade pra você chegar no lugar, então geralmente é uma recompensa muito maior, você tá no, naquele lugar, né? Sim, sim. E é cansativo, cara. Mas a mais, mas a mais cansativa foi pra ir pro, pro, pro Vietnã. Ele veio, entre, deu embarcar no, no primeiro ponto que foi Curitiba, até desembarcar lá, foi mais de 30 horas. Você ficava 30 horas ali, sem, sem tomar banho, né, sem conforto, sem nada, porque, cara, aeroporto é uma treva de ficar, né? Não, não tem onde se acomodar, cara. Ou você deita no chão lá e dorme, e assim, eu fui de, de Curitiba pra São Paulo, daí de Curitiba, de São Paulo, fui pra, Doha, Doha no Catar. No Catar, o avião chegou 10 horas da noite. E eu fui sair 5 horas da manhã pra, pra Rochimim. Então, pensa das 10 até as 5 da manhã, 7 horas de, de banco, de aeroporto. Não tem lugar pra você sentar, deitar, pra fazer nada. Então, é, é puxado, cara. É puxado. Viajar não, exige paciência, assim. Não é... Mas aí é compensador depois. Sim, sim, sim. Foi. É, parece que é, quanto mais difícil, mais legal é a viagem depois, né? Você fala, pô. É, sempre assim. Bom, eu acho que já tá dando quase duas horas aqui de, de podcast, a gente já pode se encaminhar pra um encerramento, professor. Não, fica à vontade aí, pessoal. Se tiver mais uma curiosidade aí, pra algum assunto. Eu vou abrir pra perguntas. Se a galera quiser perguntar, ou quiser entrar aqui pra dar, perguntar alguma coisa pro professor, podem fazer perguntas. Um dos rostos também, se tiver alguma coisa pra perguntar. Acho que a gente pode fazer também, quase que no esquema que a gente fez com o professor, o professor de mar. Então, ainda tem muita coisa pra gente conversar, sempre tem muita coisa pra gente conversar com os professores. e a gente pode eventualmente fazer uma próxima edição. O que que você acha, professor? Topo, se vocês quiserem, a gente vem aí. A gente pode fazer uma próxima edição, conversar mais, sempre tem coisa pra explorar aí. Ah, pergunta do Matheus Cardwatt. Falaram de música aí antes, o que que tu gosta de ouvir? Cara, se você, 95% do tempo, eu escuto hard rock e metal. Os outros 5%, aí eu gosto de música celta, gosto de música clássica, às vezes eu tô tentando me concentrar, alguma coisa, eu coloco uma música clássica, alguma coisa assim. Acho muito legal música celta, essas músicas antigas no geral, assim, né? Música medieval também, eu acho bacana, mas na maioria do tempo, eu escuto aí, mais hard rock e heavy metal. E aí, cara, depende muito assim, sabe? Desde Guns N' Roses, aí, Metallica, uma banda que eu gosto bastante, Halloween, eu gosto de power metal, gosto de heavy metal tradicional, algumas coisas de black metal, death metal, eu escuto, mas não é tudo, tá? Qual o álbum? De quem, Pablo? Do Halloween? Sim, sim. Gostei, no geral, eu gostei, cara. Embora eu prefira o Darius do que o Kiski, mas, né? Tem umas músicas boas e outras, assim, pra encher o disco. Mas, assim, eu gosto das coisas de bandas mais old school, assim, sabe? Bandas mais novas, tipo, new metal, essas coisas, assim, eu não curto muito, não. Então, acho muito moderninho, pro meu gosto. Eu acho que o André tinha falado ali, Saxon também, é legal. Bastante coisa aí que eu escuto. Não dá pra falar todas aqui, né? Mas, basicamente, isso aí. Cara, o Greta Van Fleet eu fui escutar por indicação de Jimar, mas, achei ok. Assim, ok, legal, jóia, mas é aquele negócio, na minha opinião, muito parecido com Led Zeppelin, É claro, é a inspiração dos caras, assim, né? Putz, esses dias eu tava vendo um, acho que era um podcast também, o cara falando, cara, se eu quero ouvir alguma coisa parecida com Led Zeppelin, eu vou escutar Led Zeppelin, né? Tipo, eu não vou escutar o cara, um troço que é parecido com, é igual a outra, que eu acho legal, que é Airborne, que é parecido com o ACDC, então eu vou escutar ACDC, pô, né? Então, assim, eu prefiro ir no original da coisa, assim, mas eu acho legal, sem problema nenhum, é a inspiração dos caras, né? Então, jóia, mas, eu acho legal, mas prefiro os old schools aí. Tem umas coisas que os caras pintam na mídia aí, tentam, né? Embora o metal e o hard rock hoje não tem quase espaço nenhum, né? Na mídia, digamos, do mainstream aí, tem uns estilos meio estranhos aí que ganham a mídia, né? Não sei como, mas enfim. Mas, né? Tem, graças a Deus a gente tem Spotify, tem Deezer, tem YouTube, que a gente consegue ter acesso a tudo, né? Então, isso aí é o sonho de criança, né? O que a gente tem hoje. Antigamente, lá, ou você tinha um colega que tinha o CD, você ia lá, baixava, gravava, baixava não, você emprestava o CD, gravava a tua cassete lá, ia escutar em casa, tinha lá a locadora de CD, não sei se alguém é dessa época aí, que tinha lá, era a Compact, ficava ali na rua São Paulo, a gente ia lá, pegava o CDzinho lá na sexta tarde pra ficar o final de semana, escutava lá as musiquinhas boas, gravava a cassete, né? E é isso que a gente tinha, cara. Depois que veio o CD, conseguia conseguia lá comprar um CDzinho por mês lá, quando eu ganhava o meu salarinho, e depois a gente entrou na faculdade, daí a gente teve acesso à internet, daí a gente conseguia baixar as MP3, né? Mas não é assim igual vocês fazem hoje, já quero ouvir a discografia da banda X, vai lá e baixa em dois minutos a discografia inteira, né? Lá a gente baixava música por música, achava uma música lá da banda, ficava a tarde inteira baixando, né? E daí na hora de levar pra casa, você dividia aquela música em cinco pedaços, gravava um pedacinho em quatro disquetes, exatamente, e daí você chegava em casa, felizão, ia descompactar lá a música e um dos discos tava zoado, daí era a maior felicidade do mundo, você é louco pra ouvir a musiquinha que você baixou lá, um disquetes dava pau. Então, cara, hoje é, pra quem gosta de música, de filme, essas coisas, é um paraíso, né? A gente tem streaming de tudo e muito barato, hoje a gente paga aí 20, 30 pila num streaming aí, que é o preço de um CD, né? Então, isso aí, a tecnologia é fantástica, Pra você ter esse acesso a um monte de coisa. E aqui o troço, né? Ah, eu tô ouvindo aqui, saiu um CD novo, sei lá, da banda X lá. vou lá, escuto, gostei, beleza, baixo aqui ou coloco nos meus favoritos, não quero, cara, beleza, valeu, tchau, né? Não fica se prendendo com muita coisa, não. E o legal é você ter acesso a coisa que você jamais teria condição de ter tudo em casa, né? Tanto que eu peguei os CDs que eu tinha, vendi tudo, vendi tudo. Mas aí tem que ter coragem. Não tem mais nenhum CD agora, vou aderir à tecnologia mesmo e boa. Isso aí é o que? É brasileiro, Pablo? Então, esse é um problema, cara. E assim, uma coisa que eu acho legal, cara, o cara que tem banda, de metal, de rock, são pessoas que geralmente tocam muito bem, tem uma destreza fantástica, e são músicos que não são reconhecidos, enquanto que os caras ficam fazendo uma musiquinha assim, tem lá milhares, milhões de views por mês e por dia. Mas eu tenho que botar isso aí no vídeo, senão vai ganhar copyright, de umas três músicas diferentes. Não, isso aí ainda sintetiza um estilo aí que eu não vou entrar nos méritos aí, mas cara, me dá muita raiva ouvir esse troço que é feito assim, digamos, musicalmente muito pobre, sabe? Parece que, não sei, qual a tendência é transformar a cultura assim, cada vez deixar mais rasa e mais pobre, sabe? E acho que isso impacta muito até no comportamento das pessoas, isso. Tipo, se você pegar lá, né, os grandes compositores clássicos lá, cara, para para ouvir aquilo, né? É fantástico, e hoje você tem um cara que faz uma música com uma garrafinha e um sintetizador do computador ali, cara, e o cara tá na mídia, tem milhões de acesso, tem, né? É incrível isso, incrível negativamente falando, né? Então, é deprimente na verdade, né? Cara, só quem foi num show grande de heavy metal, de hard rock, sabe o que é, cara? É uma experiência muito legal. Eu tive a oportunidade de ir em alguns na minha vida, não tanto quanto eu gostaria, mas é bem legal também, é bem bacana. É, é isso aí, Timar, é só um produto, né, cara? E aí você vincula a música a uma bunda rebolando, né? aquela estereótipo do cara malvadão, né? Então, é... E é aquilo que o cara olha e fala, nossa, é aquilo que eu quero pra mim, né? Então, eu sei lá, meio complicado. É, realmente, Timar, mas, né, tudo bem. Então, assim, cara, se vocês tiverem a oportunidade, pra quem gosta, claro, também, vão aos shows, cara. Claro, quando passar essa pandemia aqui, é muito diferente da sensação de ouvir só no teu computador, no teu celular. Eu fui em show de Iron Maiden, já fui em show de Judas Priest, de Blind Guardian, de Stratovares, do Halloween, de Angra, de mais algumas coisas aí, Blaze, Blaze Bailey, aquele fatídico vocalista do Iron Maiden, O cara não deu certo no Iron Maiden, cara, mas a carreira solo dele é muito boa, pra quem gosta. show de rock progressivo, é isso aí, usando dinheiro da bota. Claro que não vai fazer o quê? A gente vai contando moeda mesmo, né? Quando tem, a gente tem que aproveitar. É, mas, mas assim, são, 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 é, experiências legais. Vale, vale a pena. Você vê o cara ali, né, ao vivo, é, né, tocando ali, é muito, muito legal. Claro, às vezes você passa com uns apertos no show, né? Igual no, no show do Iron Maiden, até o, o André foi, a gente foi lá em Porto Alegre. Cara, eu tava, a gente tava muito perto da, do, da grade, na frente do palco ali, né? Daí, foi, abri a, o show, foi a filha, a banda da filha do Steve Harris. Eu não lembro o nome dela agora, mas a musiquinha é bem ruimzinha, né? Só tava lá porque era a filha do cara. É, daí, beleza. Daí, começou o show, cara, nossa, eu fui sendo empurrado, eu parei lá no final do, do ginásio, praticamente. Então, tem umas coisas que a gente se aparta, passa uns apertos, daí a gente se perdeu, daí ninguém mais sabia onde tava o outro, pá, tava, foi, foi doido. Mas valeu, valeu, valeu muito. É isso aí, cara, eu acho que, é, o gosto musical, cada um tem o seu, mas, a gente deveria valorizar, principalmente os, os, os bons músicos, né, que tocam algo, que exige alguma coisa, digamos, uma destreza, uma habilidade real dos caras, Então, não que, que as outras não sejam arte, né, mas, sei lá. pro robô, se defendendo. Mas, né, enfim, é, é isso. Quem tem mais alguma pergunta? Bom, enquanto a galera já vai, vai pensando aí, se tiver mais alguma pergunta, a gente, assim, como o professor foi convidado, a gente pode implementar novamente o sistema que, o professor convida o próximo convidado, você acha? Ah, legal. Deixa eu pensar. Então, já foi o André, já foi o Edmar e o Ivonei, é isso, né? Isso, aham. Ah, convida o Márcio aí. Nossa, sabia? Ai, ai, beleza. Vamos chamar o Márcio, então, hype. Chama o Márcio aí. E aí, o tutor aí do PET, pra participar. dá as palavras no meio do negócio. Uma brincadeira, Márcio é de boa. Não, o Márcio é tranquilão, cara. Ele vai gostar de participar aí com vocês também. Não sei se ele ouve, depois que vocês postam lá no YouTube, se ele acompanha ou não. Ouve, ouve, é o nosso listener posterior, mas é, sempre, sempre, que o cara tá. Ah, então, agora ele vai ser o o alvo aí. Ah, mas, galera, tranquilo aí. Se quiser a gente chamar de novo, tô à disposição, daí a gente conversa de outros assuntos. Fica a critério de vocês, aí. Fico à disposição. Pode ser, professor. Eu agradeço pela participação do professor, foi muito massa. A gente pode, como eu falei, chamar pra outras conversas, tem muita coisa pra conversar. E, de novo, agradecendo os nossos co-hosts aqui, agradecer ao Léo, agradecer ao Nomenini, que já teve que sair. E, de novo, professor, muito obrigado, professor, por ter participado aqui. Valeu, valeu, eu que agradeço. Valeu aí, o André, né, que me convidou, me indicou, né? Foi, foi, foi uma experiência bem legal. É, sim. E aí, tá? Legenda Adriana Zanotto